Olá pessoal, Gromestre RPG, estamos de volta aqui com vocês, dessa vez para uma aventura nova aqui de um sistema de zumbiside. Tem dois vídeos aí no canal, para vocês darem uma olhada, tem um vídeo explicando o sistema e tem um vídeo para jogadores, pessoal que está aqui no server. A gente está montando vários abrigos de sobreviventes que irão interagir entre si, mutuamente ajudando ou atacando um ao outro, como um mundo apocalíptico. A gente vai criar, esse aqui é o grupo 1, como vocês podem ver a mãozinha do zumbi aí, aqui a gente tem 5 integrantes nesse abrigo, que está no coração da cidade, no heart of the city. Eles estão em uma pequena loja, eu vou botar uma figura externa aqui que eles enviaram para a gente, e aqui dentro a gente tem um layout com os nossos sobreviventes. Temos um grupo aqui, temos a Cassie, qual é a profissão dela, da Cassie? A profissão dela, antes do apocalipse zumbi? Antes do apocalipse zumbi eu era policial. Ah, ela era policial, ok. A Cassie era uma policial, então a gente tem o Edson aqui, todo mundo pode ver pela figura, era um padre. O Derek era um bombeiro, né, pelo que eu me lembre. O Isaac era, o que exatamente? Ele era animador de festa infantil? Pelo que ele era. Exatamente, ele era um animador de festa infantil. Ok. Ok. E o Jardel que era o que? Era o Craven, o caçador? Não, ele era repousador de feira. Cavava verdura, se expulsia ele botava no novo. Ok, ok. E vocês estão bem de suprimentos, de comida, tá? Parte médica também, vocês estão bem. Alguém? Quem que vai ficar com o kit médico? Eu. Beleza. Vocês também estão, só que vocês estão fazendo uma conferência lá, estão vendo as coisas do abrigo e veem que vocês estão com poucas partes. Parafuso, coisa para fazer manutenção das armas, munição. Não, vocês estão meio escasso. E vocês estão aí já há algum tempo e está rolando aquele sintoma meio Big Brother, né? Aquela coisa de, no início, ah, pô, que bom, encontrei alguém vivo, né? E depois começa a acontecer aquele problema, a personalidade de cada um aparecendo e causando aquelas brigas, né? Destempera. Imagina isso aí. No mundo normal, as pessoas já perdem e desestriberam. Imagina num mundo pós-apocalíptico, né? E aí, graças a Deus, literalmente, tem um padre aí, o Edson, que ele pode fazer uma... acalmar, tentar acalmar mais os nervos, né? Aqui, uma vez por dia, um personagem do grupo, ele pode fazer um teste de Horten. Deixa eu ver aqui. É, Horten. Ele pode fazer um teste de Horten para um discurso, né? Motivacional. Então, vocês estão lá, a situação é o seguinte, nesse distrito. Vocês conhecem esse distrito e sabem que a avenida principal é suicídio. Então, assim, vocês têm que evitar a avenida principal de qualquer maneira, porque lá tem hordas e hordas de zumbis. Existe uma área de vários barzinhos, né? Essa área aí que vocês estão, existe uma área onde ficavam vários pubs, né? Vários bars de feijaria. Lá deve ter muita coisa para pegar, mas tem que passar exatamente na rua principal. E o que é que acontece? Vocês ouviram alguns rumores aí. Dentre os rumores, é que existe um local aí, nesse... no coração da cidade, onde existe um mercado. Então, um mercado asiático, né? Um supermercado asiático. E existe uma facção chamada de Akashio. Essa facção chamada de Akashio é a maior facção desse distrito. E vocês estão querendo, estão extremamente tentados em tentar fazer contato com eles e tentar fazer algum tipo de amizade, algum tipo de... E vocês sabem que, dessa maneira, vocês não têm muita chance de sobreviver por muito tempo. Então, vocês estão pensando, sinceramente, em ir lá, porque fica no próprio distrito de vocês, né? Vocês não precisam sair daí. E... e tentar bargar com eles, né? Falar com eles. Você ouviu, ouviram rumores que eles costumam ajudar sobreviventes. Então, assim, eles não são... vocês não vão chegar lá, não vão abrir fogo direto com vocês, né? Então, já dá pra tentar conversar. Então, vocês estão cada um ali arrumando, né? Tentando juntar o máximo possível de coisas. Aquela... aquela montagem de filme, quando todo mundo começa a montar... botar munição na arma, conferir o equipamento que... tá rápido pra vocês, aí a gente vai começar daí. Vocês estão se arrumando pra ir pra esse mercado asiático, encontrar essa tal dessa facção chamada Akashio. É... o Edson, ele levanta a voz e fala... Todo mundo reunido. Cadê? Cadê? Vem logo, vem logo. O que que você disse? Vem, vem aqui, vem aqui. A gente precisa conversar de alguma coisa. Todo mundo... Se aproxima, filho. Nós estamos com problemas de... dos equipamentos. Nós precisaremos de ajuda. Estamos cedo. Vamos precisar encontrar os caixistas. Alguma coisa assim. Algum de vocês conhece uma ida até lá que não passe pela venda principal? Vocês... 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 Tem... Tem como ir, sim. Vai demorar mais. É que vocês vão ter que fazer contornar e tal. Mas você acha que... Com a bússola que vocês têm, vai ser uma boa ajuda pra chegar... Evitar lá... A avenida principal. É... Alguém tem alguma coisa pra falar? Você sabe o caminho pra chegar até lá? Bom... É... Eu conheço o caminho. O problema não é saber o caminho. O problema é que muda, né? Tipo... Não é igual o mundo no real. Você... Ah... Eu pego aquela viela ali. Aí, às vezes, pô... Sei lá. Tem um carro explodiu naquela rua. Desabou alguma coisa. Entendeu? Então... Tem que saber várias rotas pra chegar no mesmo local. Vocês sabem o caminho, mas... Imprevistas acontecem, né? É... Eu sei o caminho normal. Como qualquer pessoa. É isso. Imagino que aqui ninguém... Alguma passagem secreta, né? É... Realmente. Existem vários caminhos. Só que... A gente não vive no mesmo mundo de antes. Isso é óbvio. Então, qual o horário do dia que vocês vão sair? Falaria de manhã. Sim, é. De manhã dá mais tempo. Porque, assim... Se vocês forem dormir fora do abrigo... Vocês vão ter que procurar um lugar seguro, né? O abrigo é mais... Chegou, é só dormir. Entendeu? Agora, fora... Não é uma experiência muito boa. Vocês vão ter que fazer cheques pra encontrar o lugar e tal. Tem perigo... Pra não ter perigo de ser surpreendido por zumbis, etc. Mestre, quantas horas de viagem, mais ou menos, tem isso? Não sei. Ó, pra atravessar um distrito, demora... O número de horas é igual a dificuldade deles. Esse distrito é dificuldade 2. Como fica no mesmo distrito... Eu vou falar que uma hora vocês... Vocês conseguem... Normalmente, tá? Uma hora vocês vão conseguir chegar lá no... No mercado. Nós... É bom nós sairmos aqui de manhã. É... Que horas são agora? É... Acho bom nós sairmos agora, já. É... Nós... Nós vamos... Nós vamos passar e dar uma volta. Qualquer imprevido... Nós... Tornamos... 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 É... Agora, o problema, assim... Vocês sabem o caminho... Mas vão ter que tentar ir da maneira mais silenciosa possível. Tá? Então... É... Além de achar o caminho... Quem vai ser o scout aí? Quem que vai liderar o grupo? Eu. Eu tenho. Eu tenho... Você tá com a bússola, né? Não, eu não tô com a bússola, né? A bússola seria bom pra isso, né? Ser o scout. Deixar com o scout. Senão, não vai ganhar um bônus, né? Eu... Eu... Eu quero rodar um hearten pra animar o pessoal. Beleza, você sobe um cachote lá. Você vê que o... O Jardel acha um cachote lá de... De... Firme. De coisa. Eu coloco assim. Você sobe pra ficar mais alto que todo mundo, né? Limpa a garganta. E aí faz um... Faz um sermão aí que você quiser. Eu tô vendo que não tá todo mundo aqui muito animado com a situação que estamos. Nós mal saímos vivos... Nós mal saímos vivos há pouco tempo atrás. E agora já temos que andar de novo. Eu sei. É muito ruim. Mas nós temos que ter esperança. Que lá a gente vai conseguir. É uma coisa melhor. E uma ajuda. E nós vamos voltar pra cá. Pra... Nós podemos montar um lugar seguro para outros sobreviventes. Terem esperança como a gente. Nós não somos os... É... Os bem afortunados. Que... Vamos estar em algum lugar mais seguro. Mas nós precisamos ter força. Para... Pavimentar esse caminho pra eles. Beleza. Faz um... Um cheque de hearten aí. Então... Vê quanto sucesso você vai conseguir. É... Ok. Eu tenho seis terceiros. Eu vou rodar aqui. Nossa. Um sucesso. Eu... Só que você não pode... É... Aqui você não pode... Estressar o dado. É. Estressar. É. Então todo mundo ganha um de adrenalina aí. Bota um de adrenalina. Você vê que... Assim... Alguns olham assim... Tipo... Por dentro. Fala assim... É... Queria ter esse otimismo, né? Mas as coisas não são bem assim. Começa a duvidar, né? É... É bem... Melas palavras... Mas... Quem é que vai na frente? Eu... Eu conheço essa cidade... Muito bem. Eu andei aqui por essas ruas... Enquanto... Ainda não estava nessa situação. Mas... É... Eu vou pegar a bússola que tá na mesa assim... Quem é que pegou a bússola? Eu não fui. Quem tá com a bússola? Quem é que pegou a bússola? A gente tá procurando. É... Eu acho que você deixou ali naquela mesa ali, ó. Quer que eu pegue pra você? Por favor, meu filho. Tá certo. Com licença, Derek. Você pega a bússola... Perdão, perdão. E... Agora vocês vão ter que tentar... Ele vai... Achar o caminho mais curto... Mais silencioso possível... Mais silencioso possível pra chegar lá. Saindo pela porta do abrigo... Calma aí, desculpa. É... Eu vou continuar aqui, tudo bem? Saindo pela porta do abrigo... O... Edson, padre... Pega a bússola... Da mão do Isaac... E... Isaac... E já começa a defunção. Muito obrigado. E... Ele vai rodar um scout. Faz aí um teste de scout. Pra gente ver isso. Ó, vocês vão... É... Eu vou precisar de dois sucessos. Dois sucessos. Todo mundo faz ou só... Não, não. Vocês podem ajudar. Mas aí vai dar um dado... Dois sucessos, mestre. Conseguiu dois? Dois sucessos. Tá. Então você consegue... É... Você vão... Você consegue encontrar... Um caminho mais... Um... Pra chegar até lá. Agora vocês vão ter... Agora sim... Todo mundo vai precisar fazer um teste de... É... Do slick. Tá. Pra poder... Não chamar a atenção de nenhum zumbi. Vocês estão indo pra lá. É... Eu vou rodar aqui o 316, né? Então vocês começam a andar com cuidado, assim... Pelas vielas. Vocês começam a ver silhuetas. Aquele cheiro horrível na rua, né? Silhu... As silhuetas. Sangue, velho, vísceras, né? Um ambiente horrível, assim... Vocês saem do abrigo... Volta ao inferno, né? E aí vocês vão tentando se esgueirar... Pra que não chamem nenhuma atenção. Hum... Só eu que tive um sucesso. E o Hanako teve duas dificuldades. Vocês estão andando lá. Você estava com... Você estava com o machado, né? Machado do... De arma. Exatamente. Beleza. Você está andando lá. Os silhuetas começam a olhar. Vultos de uma lixeira daquelas metálicas no meio da rua. Você está com o machado, assim, na sua mão. Você vê um vulto passando, assim... No entanto, você vira muito rápido, assim... Você bate com a cabeça do machado naquelas... Naqueles latão de... Naquelas lixeira americana... Grandona, né? E aí bate, assim... Faz aquele barulho... PUM... Todo mundo para, olha pra você, sabe? E... Você meio que... Meio que se assustou aí. Faz aquele barulho, vai ecoando. E agora vocês vão enfrentar a sua primeira horda de zumbis. Parabéns. Deixa eu subir aí. Faz mais alto na próxima vez a gente escutar. Você não escutei direito. Desculpa, galera. Eu... Eu achava que era alguma coisa. Desculpa. Mas você escutei... É... Você não pôde nem forçar, gastar estresse pra... Pra salvar esse rolamento aí, não? Ele... Ele podia, mas... Eu vivendo e aprendendo. É... Tem... Se tiver quatro ou cinco, pode transformar em sucesso, cara. Se você quer tentar... É porque assim, vocês estão começando agora, entendeu? Aí eu... Dois sacolés de chave. Você quer... Você quer tentar transformar em sucesso? Pode ser, pode ser. Vai dar um... Vai dar um de trouble. Não, aí eu não faço alertar o... Eu faço outra coisa. Eu boto outra complicação. É. E a complicação é menor. Não é uma coisa... Não é uma coisa tão... Não atrai tanto a tensão, entendeu? É... Você tá carregando... Qual o seu item secundário? Você tá carregando machado e o que? No caso, só o machado mesmo. Só o machado? Ou quebrou a alça do machado. Ou... Chamava o zumbi. Pelo menos. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir a acúris dele em 1. O machado, o acúris dele é... É 4. Vai pra 5. O machado ficou... Meu machado ficou cego. Bateu no metal. É. Ele vai pra 5, o acúris. Você só pode transformar... Em sucesso com o stress usando o machado. Em 5 ou mais. Não em 4 ou mais. Beleza? Ok. Beleza. Ah, você vê que ele bate lá com o machado, né? Chega a sair faísca. Sai aquela faísca, sabe? Psss. E... Todo mundo olha e fica aquela tensão, mas... Dá aquela reverberada, mas... As pessoas escutam... Uuuuuh... Mas não aparece ninguém, sabe? Uuuuuh... Alguém mais... Conseguiu o problema ou não, né? Só ele. Só ele. Só ele. Ah, beleza. Vocês conseguiram 3 sucessos aí no total? Um sucesso só. Um sucesso só? Ah, então tem que fazer... Eu... Fazer mais 2 sucessos. Calma aí, calma aí. Só deixa eu dar uma olhada. O Zaster, ele conseguiu 2,4. Eu acho que já pode transformar mais sucesso. Gasta o stress. É, a Miss Game... É, só gastando stress. A Miss conseguiu uns 5. Quem é que vai gastar stress? Quem conseguiu sucesso, bota mais um ponto de geralina também, tá? Aquele... Aquele... Hum, eu vou colocar aqui o seguinte. O seguinte. É, o Mestre? Uhum. Eu vou gastar um ponto de stress pra transformar uns 5 meu sucesso. Beleza. Aí você ganha um ponto de adrenalina também. Então, agora você já tem uns 3 sucessos, né? Que vocês gostaram. Quem é que vai gastar mais, faltar um sucesso? Faltar outro. Eu posso gastar. Posso gastar. Vai lá ver. É, é. O... Se o Isaac, o Renato, ele gastar, ele consegue um sucesso e... 4, 5 centímetros é sucesso. Então, você pega 2 de stress, então. 2 de stress, mas vai ganhar 2 de adrenalina também. Então, vocês que vão andando pelas vielas, assim, aconteceu assim. Quando vocês ficam esperando, às vezes vocês veem uma silhueta de algum zumbi passando. E aí vocês dão aquela olhada, assim, na... Na esquina. Esperam um grupo de zumbi passar. Aí vocês vão fazer aquele sinal. Vai passando luz cada vez, né? Vai ficando aquele esquema bem... E aí vocês começam a avistar um lugar, um mercado aberto, uma sinal aberto. E aí vocês veem uma construção. Começam a ver essa construção no meio da água. No mercado. Uma pagoda, né? Estilo oriental. E em vários, tem várias... Vocês veem alguns sobreviventes fazendo mercado, assim. Mas, cara, é tipo... Lembra muito o mercado medieval. Eles ficam a vergonha, tudo sujo, podre, sabe? E aí o pessoal arranca um pedaço, assim, tipo, o repolho. Arranca metade do repolho, porque ele tá podre. Pra poder... E pessoas com cestas. E aí vocês vão chegando lá, cara. Quando vocês chegam, as pessoas olham pra vocês. Começa toda aquela movimentação, né? Como se fossem os estranhos chegando na cidade do Faroeste, né? Então a movimentação começa a correria e tal. Alguns começam a entrar na pagoda. Outros começam a se esconder. E aí vocês vão fazer o quê? Pra... Pra tentar... Tentar falar alguma coisa. O Isaac, ele vai levantar a mão, assim, acelhando. Ele vai falar, tipo, assim... Oh, pera aí! A gente pode comprar coisas também. Tipo, ele tenta ser mó... Três sucessos. Três sucessos, então... Você vê que algumas pessoas... Quando você fala assim... Ah, nós podemos comprar algumas coisas e tal. Você vê que algumas pessoas começam a sair, assim, meio de trás da... Invertar, assim, alguns segundos com as velhas, assim. Você vê que tem muito pessoas orientadas, né? Tipo, assim, deixa orientar e tal. Você vai se aproxim... Vocês vão se aproximando. E, cara, vocês vêm um mercadão lá só aberto com comida. Se vocês tivessem precisando de comida, que vocês não estão... Poderiam tentar negociar aí, né? E aí vocês vão chegando. Lá do segundo andar... Do terceiro andar da pagoda, vocês escutam... Aí vocês olham lá pra cima, sabe? Vêm... Algumas pessoas lá em cima. Três pessoas. Um senhor. Figuras, assim, lá no terceiro andar da pagoda. Ele que fala com vocês. Ei! O que fazer aqui? Vão embora! Vão embora! Falando bem com sotaque japonês, sabe? Vão embora! Você vê que o jovem do lado dele... É... Tipo, puxa um... Lá de cima, ele puxa algo... Alguém... Quem tem tinker aí, faz... Quem quiser fazer tinker aí no grupo, faz um só com mais um dado. É como se o outro... Um só. É, um só do grupo com mais um dado. Porque os outros estão ajudando. Os outros pronunciam aí. É. Então vê aí quem tem o melhor tinker, né? E nenhum sucesso. Nossa, mãe! Ela tirou um 4, ela tirou um 4, que ela pode transformar sucesso com estresse. Ela pode transformar sucesso com estresse, pode. Se ela tiver... É. Se ela tiver, né? Ela tem, ela tem. Pode gastar estresse pra transformar. Eu vou gastar estresse. Quando você olha pra cima, ele tá com um cadarço, assim, grande, um cordão de várias bombinhas, assim, aquelas bombinhas chinesas que jogam assim no chão, sabe? E... Tá com um incenso na outra mão. Vocês sabem que se ele jogar aquilo ali, velho, lá de cima... Meu irmão, vai vir muito zumbi, velho. Mas vai vir muito zumbi, tipo... Então, assim, eles não precisam nem apontar... Não precisam nem apontar a arma pra vocês. Só isso já é, tipo, uma ameaça de morte. Ele tá segurando... É... E quando você olha... Olha lá pra cima, você vê que tinha umas nuvens, assim, encobrindo. O céu tava bem encoberto. E aí abre um... Ao menos o céu bate aquele sol na... Do seu olho. Você fica meio... Desorientado, assim, é só você... Tipo... Sol na cara, né? Você meio que perde... A... A visão por um tempo, sabe? Fica meio desorientado, né? Com o seu trobo. Você conseguiu... Mas você conseguiu identificar que era a bomba. Você vê que ele... Vai embora! Vai embora! Aí o rapaz, ele pega aquilo... A jovem que tá do lado... Ela cochicha alguma coisa que não dá pra vocês ouvirem lá... Se vocês estão longe. É ele. Tá bom, tá bom! Tá bom! Escuta! Escuta eles! Eu escuto eles! Que é o quê? Ele fala... Ele fala do senhor. Que é o quê? Quer o quê? Querem o quê, né? Ele fala... Que é o quê? Falar de cima, olha pra vocês... O quê que vocês vão falar com o senhor? Eu vou... Eu vou... Eu dou um passo pra frente e falo assim... Queremos fazer um bom relacionamento, amigo! Contact! Contact! A gente tem um velho aqui no grupo também... Então a gente é do bem, tá? Vou fazer um contact aí! Um sucesso e uma dificuldade, mas eu vou... Eu quero transformar aquele cinco em um sucesso. Tirei dois cinco, né? Mas eu só quero ter dois sucessos. Serão suficientes? Dois sucessos e uma dificuldade. Ele olha pra vocês... Pienso assim... Você vê que a jovem cochicha... Proposta pra vocês eu fazer... Trazer um sobrevivente... Aqui... Achar uma garota perdida... Maluca! Maluca! Eu falei não sair! Maluca! Tá, 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 tá! Não me toca! Tá, tá! Ele fala... Opa, garoto! Eu acho que não é só uma garota... Porque... É maluca, não! Maluca! Falei não sair! É... Achar a garota! Voltar! Fazer negócio! Poder entrar na pagoda! Agora vai! Vai! Tipo... Ele vai entrando, não sabe? Aonde ela foi, meu amigo? É, você vê que a... Ele vai saindo, ele vai entrando... O jovem pega as bombinhas, né? Enrola assim no... No punho... Faz tipo como se fosse uma pulseira. Você vê que ele tipo... Ele abre aquela pulseira... E olha... Tipo uma pulseira, ele coloca ali... E vai entrando com o rapaz... E a jovem fica lá em cima. Ela começa a falar com vocês, né? Perdoem... Os modos do... Do nosso... Do nosso... Chefe, né? Do nosso mestre, caramba. Deixa eu me apresentar. Ela falou assim... O nome do meu mestre é... Rei Kobayashi. Esse cara tá no livro, tá? Esses personagens são livros. Eu só fiz... O cara existe mesmo. Quer dizer, ele é... Ele é o líder do... 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 Akashio. Nós temos como missão... Salvar vidas aqui. E... Nós iríamos numa missão agora... Para resgatar uma joga. É... Mas... A sua chegada... Nosso líder resolveu... Enviar vocês... No nosso lugar. Ou seja... Expandible, né? Tipo, vocês são... São... É porque você não conseguiu mais sucesso, né? Se você conseguisse mais sucesso... Provavelmente ou a jovem ou o rapaz iria ajudar vocês também, né? Mas se não conseguiu, vai só vocês mesmo, né? Assim, é... Essa jovem, ela está vestida... Com roupas... Como eu vou dizer... Ela é uma cosplayer. Ela... Ela está usando roupas... Uma espécie de animal... Um coelho... Ou algo assim... Ela acha que... Acredito. Essa roupa traz... Proteção e sorte para ela. Quebrei. Acho que não terão muito problema em encontrar. É bem chamativo. O nome dela é Kumiko. Não, véi. Não quer graça, não quer graça. O nome dela é Kumiko. Vão. E tenham sorte. Se voltar, serão aceitos. Vocês vão ganhar reputação com a caixinha. Se vocês trouxerem a jovem de volta. Como é que vai ser o seguinte? Se vocês encontraram a jovem e trouxerem ela com vida, vocês ganham dois de reputação. Se vocês encontraram a jovem e ela morrer no caminho de volta, vocês ganham um de reputação. Se vocês não encontraram a jovem, vocês não ganham nada. E não conseguiram a ajuda também do NPC. Nenhum dos dois foi com vocês. Então é para encontrar uma pessoa com roupa de coelho que fugiu daqui. Traz ela de volta. Tá bom. Esses orientais sempre tem uma costuma com turistagem, né? Gosto de coelho. É assim. Eles falam que não é sorte. E é de coelho da sorte, não é roupa. Cassie, você que sabe aí... Você que é uma mulher também? Onde é que é uma menineria? Onde é que é uma menineria? Depois do mundo ter acabado, eu não sei onde uma menineria sozinha. É cara da louca que me aparece, hein? Que palhaçada. Tipo, ele aperta o próprio nariz assim, zoando com a situação. Alguém faz um education aí com mais um de bônus. Para ver se lembra uma formação aí sobre a cidade. Já consegui um sucesso. Ok. Você se lembra que perto da rua principal, da avenida principal, tinha umas lojinhas de souvenirs patrulhistas e tinha uma loja que vendia fantasia, vendia essas coisas. Você acha que pode ser um bom palpite começar por lá, então, nesse local. Só que assim, realmente fica próximo da avenida principal. Tem que tomar bastante cuidado. Eu já vi um lugar, assim, que vem de fantasia de criança. Talvez a gente possa ir lá. Talvez a jovem coitada esteja lá. Mas é muito próximo da avenida principal. É, hoje a gente vai precisar fazer muito silêncio. Vocês não querem chamar atenção de lá. Com certeza. Vamos, vamos indo. Vai ficar lembrando disso até quando? Até eu morrer. Até morrer ou até o Alzheimer pegar ela? Exato. Não, não, não. Não, não. E aí O Nam Gulf ещё Agora vai precisar professor Ele também faz com raiva e seja Acai E aí E aí